Esse é o novo Mercedes AMG 1, o carro de Fórmula 1 deles para a estrada, que apareceu como um conceito lá em 2017. Pois é, foram cinco anos até produzirem ele aqui, a versão final em produção. E por que levou tudo isso? Bom, teve a Covid e o Brexit, já que boa parte desse carro é produzido na indústria britânica de Fórmula 1. Mas hoje ele está pronto, e eu vou contar tudinho sobre ele. Aqui é Matt Watson, e essa é a CarWall. Tá ok, bora falar do design dele, porque é bem incrível, não é não? A gente tem essa entrada de ar enorme aqui, e o ar que entra é espalhado por essa seção aqui. Então parte vai para as laterais do carro, parte vai mais para o meio, e uma outra parte vai exatamente nessa saída aqui do meio, que ajuda a espalhar mais o ar e melhora a aerodinâmica. Veremos mais em breve. Ah, e olha isso aqui, não é um emblema de verdade, é só um spray, que nem nos de Fórmula 1. Até porque ele causa atrito, né? Rodas de liga leve, 19 polegadas na frente, 20 atrás, todas forjadas de magnésio, ou seja, mais fortes e mais leves. E é claro que os freios são a disco, na lateral temos fibra de carbono exposta, que nem nos carros de Fórmula 1 mesmo. Tem esses dutos aqui também, para ajudar a espalhar o ar lá em cima. E uma outra parte vai para a refrigeração, que é para ajudar a resfriar o motor e o câmbio. Na traseira temos ainda mais aerodinâmica, com esse difusor enorme aqui para aumentar a downforce, um cano de escape enorme, tipo os de Fórmula 1 mesmo, além de outros caninhos aqui também. Essa barbatana aqui ajuda a dar estabilidade em alta velocidade, mas a parte mais legal é que ele tem um modo tanto para a estrada quanto para a pista, com downforce máxima. Então, olha só, ele desce uns 30 milímetros. Aquelas entradas de ar nas rodas são abertas para permitir o fluxo de ar. E olha só o aerofólio enorme que aparece para maximizar ainda mais a downforce. Essa partezinha aqui é para quando você estiver indo reto, a uns 80 por hora. É só ligar o modo DRS. Ele vai mudar ali, junto com as entradas de ar, para diminuir o atrito, ajudando a cortar o vento em velocidade máxima. Já na hora de uma curva fechada, eles vão abrir de novo para aumentar a sua downforce. Olha só para isso, um aspecto de beleza. Aqui por dentro, o AMG 1 ficou muito esportivo, com esse volante estilo Fórmula 1, vários botões para suspensões, para o modo DRS e tudo mais. Essa chavinha aqui para os modos de câmbio. Tem também uma lanterna para quando você estiver com pressa, só jogar essa luz na cara deles e falar para sair do seu caminho. Tem esse computador de bordo enorme aqui também, esses medidores exclusivos e tudo mais. Vem com o multimídia normal da Mercedes. Ah, e os assentos desse carro não se mexem, já que o motorista tem que ficar na posição de equilíbrio ideal. E ao invés disso, os pedais é que mexem. É só soltar aqui e empurrar até onde vocês quiserem. Já a coluna do volante é elétrica. Os assentos ficaram ótimos no geral, tudo de Alcântara por aqui, que segura muito, muito bem. Algo importante num carro com tamanha performance. Tem fibras de carbono também por todas as partes. E outra coisa que eu gostei é essa câmera traseira aqui. Porque, né, não dá para ver nadinha até aqui. E para sair, é só puxar essa alavanca escrito Open. É só puxar, empurrar a porta para cima e sair com estilo. Assim como os AMGs de Fórmula 1, esse AMG 1 vem com um Twin Turbo V6 1.6 a combustão com tecnologia híbrida. Bom, o motor fica logo aqui. Dá para ver um pouquinho por dentro da fibra de carbono. E é um ótimo turbocharged. Tanto as turbinas quanto os compressores são separados em cada eixo do motor pelo eixo de transmissão. Tudo conectado a um motor elétrico de 122 cavalos, que permite que o turbocharged alcance até 100 mil rotações por minuto, para que não tenha nenhum delay. E quando junta bastante gás de escape, ele usa isso para dar impulso. Aparentemente, a resposta do acelerador desse motor é melhor do que a do V8 aspirado da Mercedes. É incrível. Além disso, tem outro motor elétrico no virabrequim, dando ao motor mais uma ajudinha de 163 cavalos. Toda essa tecnologia é impressionante. Um modelo normal em produção teria um rendimento de uns 35%. Já o desse é de 40%. Já os de Fórmula 1 são de 50%. E o rendimento é basicamente o quão bom o motor é em converter o combustível em energia, desperdiçando pouco calor. O motor está ligado em um câmbio automático de 8 marchas, incluindo a ré, um câmbio sequencial, no caso, com tração traseira. E o motor fica parafusado no monocoque de fibra de carbono, que aguenta muito o estresse e dá um ótimo apoio estrutural, que nem nos carros de Fórmula 1. E aí a suspensão e todo o resto ficam presos no câmbio, lembrando que ele aguenta muito o estresse. Eles fizeram isso para aumentar a rigidez do carro. Tudo isso para minimizar o peso total. É bem impressionante daqui. Olha só a mola de suspensão aqui. É muito lindo isso. E tem até ouro aqui. Acho que vale a pena tirar um pouquinho para vender. A potência total do carro, com tudo isso, é de 1.063 cavalos. E a Mercedes já disse que ele faz um 0 a 100 em 2.9 segundos, e um 0 a 200 em 7 segundos fechados. Só por comparação, a Rimac Neveira faz um 0 a 200 em 5.2 segundos. E diferente da AMG Fórmula 1, o AMG 1 é híbrido plug-in, ou seja, dá para carregar em um carregador de parede normal. Ele tem uma bateria de 8 kWh que dá um alcance de 18 km apenas na energia. Só que quando ele está no modo elétrico, a tração é dianteira. Mas mesmo assim, ele aguenta velocidades acima de 200 km por hora. Não por 18 km, né? Claro. Algo que surpreende nesse carro é o peso dele. Ele vem logo acima da casa, dos 1.600 kg, o que é quase o dobro de um carro de Fórmula 1. Porém, diferente dos carros de Fórmula 1, ele tem coisas do tipo controle climático, airbag, freio ABS, sensor de estacionamento. Então, dá para usar no dia a dia. Aliás, se você tiver um Fórmula 1, você vai precisar de uma equipe para poder ser possível usá-lo. E a ideia aqui é que toda essa equipe está construída dentro do carro. E olha, eu vou te falar, viu? A diferença de peso entre um carro de Fórmula 1 e esse aqui é bem menor do que a diferença de um time da Fórmula 1 com todo mundo lá, enfim. E por fim, temos que ver o preço. Claro que a tecnologia de Fórmula 1 não é barata. O AMG One custa a partir de 2 milhões de libras. Mas nem importa, né? Porque todos os 275 produzidos já foram comprados. E por quem? Bem, o Nico Rosberg já pegou dele, está na internet inteira. Eu acredito que o Lewis pegou um também. E além disso, várias outras pessoas com muito, muito dinheiro. Então, vamos lá. E aí Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, deixem um curtir, se inscrevam se ainda não forem inscritos aqui, cliquem nessas janelinhas aqui para ver mais vídeos e nessa caixinha aqui para se inscrever no YouTube da CarWall. E é claro que ativem também o sininho e sempre que nós subirmos um novo vídeo, você será notificado. Bom, talvez não assim que a gente subir, né? Mas enfim, é isso aí.